Esse aqui é bom Que que é aquilo ali? 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 Era bot? Hora de celebrar Que isso? Que bonito, mano É do que isso aqui? Que que é isso aqui? Da onde que é? Que que faz isso aqui? Eu quero Mano, olha isso aqui, cara É um emoticon Da Layla? Nem a pau É um emoticon da Layla Olha lá, é a Layla O canhão O... O cabelo com double rabo de cavalo enorme Era bot, velho A Muntum botou em um emoticon da Layla Dizendo que o inimigo era bot Nossa, velho Eu preciso disso aqui Vamos pegar agora o... Era bot? Era bot? Botzinho? Botzinho? Ah, moleque era bot, menino Era bot Cadê? Deixa eu equipar Vou botar em todos, mano Cadê? Cadê? Como é que foi? Que merda Achei que ela ia zoar Sai aí, do outro ela só dança Pô, eu fui iludido, mano Minha expectativa foi lá em cima Mas legal, legal, legal o temutico Olha só que lara malvada Ela cai tá sem parar Tô jogando meu mobile Então deixa eu jogar Hoje é dia de mobile E eu tô pronto pra ganhar Hoje é dia de mobile E eu tô pronto pra ganhar Vou pedir ganho pro meu time Porque os caras lá vão me focar Me ganca, por favor Por favor Eu já sei que eu vou tomar ganho aqui O nível... O nível... O nível... Quando tiver nível 12 eu já vou tomar o primeiro ganho Eu vou pedir ajuda pro meu time Porque se a gente tiver de igual pra igual A gente não deixa os caras não bolar Dá pra lutar Tem alguém aqui Eu escutei um som Ah não, é da torre Ah não, é dela mesmo Nossa, isso pega muito longe Isso pega muito longe Tá maluco Isso pega muito longe Ih, tô invadindo Isso aí já começou no mal Mas o Roger começou pelo Red E roubou o Blue Eu acho Ele roubou? Não Eu não vou conseguir farmar Tá menosprezando a Layla Você não pode menosprezar a Layla Ele tá vindo muito pra frente Sem necessidade Ele vai tomar uma quase Se ele continuar desse jeito E ele joga bem Deu pra ver que ele joga bem com a Binereta Vai, tá coçando Eu vou flechar pra não ficar tomando dano Vou jogar sempre o Caetano pra frente Sempre esperando que ele vai vir atrás de mim Tá vendo? Não, eu puno ele quando ele vem de qualquer jeito Ele não pode vir de qualquer jeito Ele não sabe lidar contra uma Layla Dissolado Ele não sabe lidar contra uma Layla Ele não sabe o dano da Layla A Layla dá dano Mesmo no começo Ela dá Eu só tô aproveitando as brechas que ele tá dando O que eu vou fazer aqui? Vou pegar dois assim Putz, não pegou nos dois lá atrás Não vou avançar mais do que isso Porque eu não sei onde tá os caras lá Eu queria pegar a barricada, mãe Beleza, a Subana tá me ajudando Enquanto o ganho já tá lá embaixo Se ele puxar alguém ou eu vou lutar alguém Se ele lutar ou puxar, a gente mata Tem ninguém aqui Ele defendeu bem Tá castando Eu preciso lutar Cadê o resto? Não sei onde estão Tô com medo de agressivar aqui Porque o time deles tá muito sumido há muito tempo Ah, tá lá embaixo Beleza Aí eu não vou puxar essa torre, claro Uma máxima de self E fechar a voz do vento Eu já tô com muito dano Mas o time deles não tem ideia do dano que eu tô Eu tô com muito dano Não vou forçar pra não perder meu flash Eu preciso fazer velocidade de movimento agora Tudo isso aqui Eu já tenho uma vantagem bem grande pra cima dele, provavelmente Mesmo que ele tenha machado Bota esse caramba Ele sempre vai puxar mais do que? Porque é só meter uma ult Não tem muito o que fazer quanto a isso Eu tô ignorando Ah, tá a taruga aí Catapa ignorando a torre pra me bater Eu te ajudo aqui O time deles não vai ficar forçando a boate Eu tô com a Layla porque o TF não pega Sim, por isso que eu te ajudo Olha quando ele dá a primeira O correio dele dá um dash pra trás Coisa chata Ó, tá vendo? Lembra que ele passa a bota de armadura Eles vão gankar aqui, cara Vai cair minha torre, mano Nossa, eu já pedi duas vezes Três vezes, mano Vem, mano Posso aqui Aqui, olha Tu acha que ele vai fazer isso aqui do nada? Vem, vem Ganko aqui, pô Tô com dano Tem que aproveitar enquanto eles não sabem que eu tô com dano, pô Enquanto eles não sabem que eu tô com dano, eu consigo matar muita gente E o Roger tá com dano O outro foi solado Meu time não aproveita, mano Avança, pô Tô com dano Demalou aí e o outro aqui Peguei Boa Taminhada Nossa, muito escroto Bateu no mini e me pegou, cara Que ridículo Aqui também, né? Ó, já estamos com a barra do vento Agora dá pra fazer desespero Junta aqui, pô Junta aqui, joga comigo Joga comigo Esquece a mid O veio defende a mid sozinho Foda, né, mano? Foda, né, mano? Quase peguei Eu não posso ficar pra levar isso aqui, não Desde meu flash à toa, mano Meu flash é mais importante Joga comigo, seu silvio Joga comigo, seu silvio Seu silvio, joga comigo O meu x1 lá embaixo Ó, o dragão tá perdendo o x1, pô, o cara joga bem Cancelou o dragão pro completo Só que ele não sabe jogar contra a Layla E a Layla, ela consegue counterar Jogar direito Só que o problema é o gank Eu sou muito vulnerável a gank Sem formação, eu não faço nada Ó, continua lá embaixo Tem que ensinar esse menino a jogar, velho Continua lá embaixo, mano Queria que ele me ajudasse aqui pra gente agressivar, pô Fico com medo do time inimigo Fico com medo do time inimigo Tá segurando Fico com medo do time inimigo Olha o dragão, olha o dragão, olha o dragão, olha o dragão, gringo, tá gringo, velho. Não quero abrir essas brushes não. Meu Deus, isso aqui é por causa do dano bruto que eu já tenho. Se eu soubesse que o dragão tava ali, eu nem tinha feito isso. 2 ADC, vai. Olha o dano da Laila, moleque. Fui eu que peguei o Lorde, mais dano pros caras. Só vai. Vou botar pra defender o T3. Olha o Laila, moleque. Os caras estão confiando na cauda também, né? Tem isso. Embora lentos, mas estão. Olha o dano, olha o dano. Nem fechei o desespero, olha. Junta. Junta, esquece o split, esquece o split. Junta. Junta, meu filho, junta. Os cara é lento pra caramba. É só juntar, engole os cara aqui. O time inimigo não vai defender isso aqui não, mano. É muito dano. Eu estou com defesa baixa comparado à quantidade de dano massivo que a gente tem. Peguei. Vamos embora. Aí, ó. O Granger também está no jogo, ó. Ó. Aí, ó. Ó, se tivesse esse moleque aqui no ETS. Não vem, mano. Não confia. É o único que não vem, tá vendo? Era T3, mano. Era T3. Tá splitando de dragão, cara. Com o Lorde na mídia já encostando em torre. É todo mundo. É all-in. Esse cara não sabe analisar a conta, tá ligado? Agora já pode, já. Vou flechar pra matar ela, não. Que bosta. O melhor de tudo é. É bot? É bot? Ah, é muito bom. Cara, é incrível. Como que a desespero pega bem na Layla, velho. Quero fazer o machado de guerra por último. Quase morri ainda. Vou defender aquela torre lá embaixo. O dragão segurou a gente lá, hein? Daqui a pouco tem vento. Agora é vento, mano. Voltando em nível 14. Eita! Sorte que o dinheiro não para ajudar 10 também. Sorte não, né? O cara sabe jogar com o dinheiro. Posso pegar? Eu aproveito mais, hein? Eu tenho mais range. Tem mais range e mais dano. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Pega, pô. Pega uma agulha. Tu usa isso aí, isso eu não uso não. Pode pegar. Só quero head só. A questão de TV, não é que eu quero head não. só porque é melhor para mim mesmo, na Laila, o bagulho é enrolar até o meu flash chegar, tá tudo ali cara, tá tudo aqui ó, nossa, eu tô muito cedo, vai vir por cima, meu time não pode abrir só para a direita não, esse cara vai vir pela lateral, 15 segundos para o meu flash, Tomeado, vai lá! eles fazer o Lorde também não tem muito problema, tá ligado, eles não tem poder para dar GG não, valeu, valeu, tô defendendo a base, Happy New Year! Happy New Year! Só depois de uma bala. Happy New Year! Eu tenho que bater mais ardor, hein? Eu acho que eu ia para cá, não. Só dá GG Cuidado com a longinha O velho defende Ela vai querer ultar o Wave Esperar ela aparecer, enquanto ela não apareceu Tá lá embaixo, tá lá embaixo É GG Às vezes tem que esperar o inimigo fazer o negócio Pra dar GG, que aí na defesa fica melhor Ela vai ultar o Wave, certeza Fica que não continuou Nossa, a gente perdeu o jogo Ou não Pô, era só continuar Agora curou mais um pouco Eles ficaram com medo de morrer, velho Ficaram com medo de morrer, pô Dei minha vida Flechei pra frente pra dar um hit a mais Esse cara ficou com medo de dar GG Vindo da própria burrice, já estou avisando Deixa esse cara vir Deixa esse cara vir A gente não ganha teamfight, não A Silvana desce o ataque básico dela Ela dava bom Será que pega? Não Não pegou não Não, mas o meu time tá com medo não A Silvana não tava dando ataque básico Ela tava dando a segunda do meu lado Ela tava atrás de mim dando a 2 Em vez de ela dar ataque básico no next Ela não foi pro win O Granger foi O Granger foi até a morte Foi igual eu Eu usei até o flash pra dar mais um ataque Acontece, acontece, vamos pra próxima Peguei Agora que dá pra dar GG Agora que dá pra dar GG Qualquer coisa se não der pra dar GG é Lord Não sei front line Não, não é Lord não Ainda não Ainda dá pra tentar um GG Ali atrás Vai pegar Boston Ninguém fez a front pra dar Ai gente falar, isso tá suave Não, não reserva não. Nossa, o Vayle jogou muito, cara. Vocês viram o que o Vayle fez? O legal é que os dois times estavam jogando no máximo, tá ligado? Agora eu tô sem flash e sem vento. Eu não posso morrer. Puts, Lorde no lixo. O Ganja morreu pra Benny. Já tá pelo menos pegar o Red. Caraca, que jogo legal, né, velho? Usar dois? Eu não vou usar dois, galera. Não se usa dois no late game, não. Ó, 1500, ó. 1500. A dois é o tempo de você dar um a dois hits, mano. Não faz isso, não. Você perde muito DPS pra dar dois. Inclusive, a dois tem o range... Olha o tamanho da dois, o range da dois e olha o range da ult. A ult bate mais... A ult não, a ult não, é o ataque básico. O básico bate mais longe do que a dois. Você tem que chegar perto. Caraca, caraca, caraca. Isso, perfeito. Perfeito. Recua. Recua que o time não vai vir, não. Tá certo aí, mas o time não vai vir. Ele tem que tomar cuidado ali. O maior problema agora é a Lua aí. Tô de vento, tô de flash. Inclusive, quando tu acerta a primeira, o range da coisa fica muito maior. Fica enorme. Fica ridículo. O range do ataque básico. Fica ridículo. Tá avisando aqui os caras, né? Olha o range disso aqui, cara. Não tem habilidade de nada. Gostei de pegar esse outro. Tem que tomar cuidado. Alguém pode pegar na back aqui Esse cara não pode avançar muito também Não tem pra que avançar tanto Ele não vai vir sozinho O time só não pode ser garoto agora Porque a gente tá com muito dano na mão Só que o nosso dano é frágil É um dano que, do mesmo jeito que explode, é explodido Da verdade, é explodido muito mais fácil, né? Só tem um tapinho ali de quase um carro Se o cara quiser Lorde, deixa de fazer A gente só tem que lutar de jeito certo É uma luta, é uma luta só Eles não vão se matar pra matar o dragão Eles não vão se matar nem pra matar o dragão E nem pra matar a Silvana Só se ele é muito isolado Só se ele é isolado demais Devolver o time, vamos pegar o outro O time já fica ligado Silvana tá com a posicionamento perfeita Sempre uma brush do lado Ou uma frente, nunca a mesma que a minha Perfeito Esse moleque tá dando uma aula de tanque Ele é caçadora, mas não posso vender a vento, não Ele não vai, ele vai correr O cara sempre vai tentar pokear o tanque e ecoar E os splitters não vão ficar O Veily até pode ficar ali Porque o Veily tem uma velocidade muito grande Só esperar O Veily defende muito rápido e chega aqui muito rápido 24 minutos, talvez eles não vão fazer muito rápido Pode avançar Agora a Beneta vai cair na back O Veily Isso aí. Vai esperar um pouco. Agora eu posso trocar isso aqui por caçadora Por que tu pode trocar isso por caçadora? Primeiro que a gente vai ter que defender na base Sendo que acho que tem muita vida lá Vida, 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 vida no de baixo também Mais uma só Duas vidas no Paquito Vai ser melhor Ainda não vou matar pra Red A gente vai ter que segurar bem Só que ele tem ult e eu também Vamos ver se a gente consegue Eu acho que eu tirei o imortal dele Eu acho que ele perdeu o imortal Muito dano que ele toma pra mim Olha o dano que os cara toma Como eu tenho que defender na base É muito difícil os cara forçar Qualquer coisa eu corro pro Nexus, entendeu? Aí eu uso aqui muito melhor E aí E aí E aí E aí E aí Caraca, pra Minion Nossa, jogamos muito, velho Tá bom, tá bom Olha o Game Jam, nem o Game Jam aguentou Nossa, joguei o máximo que deu, cara O máximo do máximo do máximo Matei todos eles que estavam botando a cara Pra bater no Nexus Mas o Minion não deixou Boa, tá bom, os caras jogaram melhor, pô Jogão Vai ver porque o Machado atrapalhou tudo Não, o Machado tava bom Pelo amor de Deus, presta atenção no jogo, mano Coisa de rap, cara Porra, que jogo foda Tem que perder, perdeu porque tinha que perder, pô Os caras jogaram bem, meu time jogou bem, mas um tem que ganhar Perdeu por causa disso Meu Deus, mano Chororô, cara Olha o time dos caras, jogaram bem pra caramba Olha o nosso, jogou fino, pô Partida boa Coisa boa, aí, ó Dano pra cacenta, maluco Se você que tá inscrito, se inscreve no canal Para de reclamar, deixa o like Se gostou, se não gostou, deixa o deslikinho Mas faz alguma coisa, senão o dedinho diminuiu vai cair, hein Vai cair, vai cair Por isso aí fica ligado Tem vídeo todo dia, meia-noite Horário das corujas Pra você já dormir bem Assistindo um videozão, boladão, entendeu? Enquete a gente quando eu tô com criatividade Quando eu tô criativo Três, quatorze horas tem live Então fica ligado, sempre Só não é todo dia Não quero todo dia Porque, pô, todo dia é tudo isso Segunda, sexta, a gente é o padrão, tá ligado? Final de semana, de vez em quando, pá Aproveita que tem também conteúdo no canal novo Semanal, praticamente diário também Tá tendo todo dia lá Reacts, tem novidades Tem até treta Vá aí na descrição É o noteiro, é o mesmo nome Aproveita, passa aí na descrição Você que tá lá, blá 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 Entendeu? Já vai no link da Codashop Pra você comprar assajamentos muito mais baratos É oficial Não precisa ter medo Eu compro lá também E tu pode comparar aí no jogo Você vai ver que isso sai bem mais em conta Aproveita que tá aí na descrição E vê as redes sociais Segue lá Tudo noteiro O que é 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 Música